Mais um Agro 360 está no ar, pra você que nos acompanha através do canal Rural, seja bem-vindo em todas as plataformas de áudio, além de estarmos também no YouTube Agro 360 Podcast. Muito obrigado pela sua audiência e hoje eu bato um papo com um cara muito bacana que fez da advocacia o seu negócio dentro do agronegócio. Gustavo Bertocco, prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo jóia, Rafa, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com a voz do agro brasileiro, participando desse podcast, dessa gravação maravilhosa. Vamos falar um pouco da nossa história. Vamos que vamos. Gustavo, você vem do agronegócio primeiro ou é advogado primeiro? Como é a sua história com o agronegócio? Na verdade, Rafa, não vou dizer que eu sou do agro, mas sempre morei aqui em São Paulo, mas minha família inteira de Penápolis. Você é de São Paulo? Você nasceu em São Paulo? Não, nasci em Penápolis. Penápolis. Só nasci também, fui criado desde pequeno aqui, mas sempre voltava pra Penápolis nas férias, feriados, né? E aí, tanto da família do meu pai como da minha mãe, sempre com propriedades rurais e tal. Então, ia pra um sítio, pra uma fazenda, andava a cavalo. Tinha o pé na roça. É, tinha um pézinho. Na cidade deles, lá, vizinha a Penápolis, chamava Vanandava, tem um rodeio que acontece na última semana de dezembro. Então, sempre eu tava de férias, ia ao rodeio lá da cidade. Que legal. A Vanandava tinha um tropeiro famoso lá, o Taliba de Negreiros. O Taliba de Negreiros, o seu Taliba. O Taliba, ele faleceu recentemente, né? Toro Granito, né? Granito do Taliba. Esse touro deu título em Barretos, tem história. Cara, não sabia que você tinha essa ligação aí lá atrás, né? E aí, passava férias, final de semana, sempre ia pra lá e minha mãe, toda urbana, não, tem medo, cuidado com o cavalo, cuidado com o animal, virava as costas, a gente tava andando. Cavalo é uma paixão, né, cara? Uma paixão. E, na adolescência, a gente acabou, acabei afastando um pouco. Durante a faculdade, eu fiz faculdade aqui em São Paulo, numa 15, aí eu aproximei de uns amigos antigos, já, aqui de São Paulo, que tem aras, até hoje, aqui na Grande São Paulo, ali em Suzano, que é a família Rato, né? Walter Rato, Daniel Rato, e eles já mexendo, quarto de milha, puro, laçando, competição de laço individual, foi aí eu retomei, mas já no curso da faculdade. Então, no final de semana, eu ia visitar... Isso, durante a faculdade? Durante a faculdade. Mas, assim, terminei minha graduação e fui trabalhar como, vamos falar assim, um advogado normal, um advogado comum, né? Eu trabalhava com direito tributário, com contratos, né? Tinha escritório aqui na Paulista. E aí aconteceu uma virada de chave, literalmente, na minha vida, um problema aqui relacionado a uma venda de um cavalo e que virou hoje, né? Então, hoje, o Gustavo tem uma empresa chamada Nau Cobranças, que trabalha no mercado de cobranças, de leilões, de uma série de coisas que ele vai explicar isso aqui. Mas como é que foi essa virada da chave aí? Você não tinha nada a ver? Nada, nada. Mas a paixão pelo agro, a paixão pelo cavalo estava nas suas veias já. E eu estava muito inquieto aqui em São Paulo, porque, apesar da carreira estar indo super bem, eu era dono do escritório na Paulista com menos de 30 anos, com 20 e poucos anos, Então, eu estava indo super bem. Mas eu tinha vontade de largar São Paulo. Eu estava, sabe, pô, esse trânsito, essa loucura daqui. Eu falei, eu não quero criar meus filhos aqui, trancado em apartamento, indo ver animal de final de semana, quando dá. Eu falei, eu quero partir, às vezes, até voltar para Penápolis. Era uma ideia, né? E aí, aconteceu um negócio, eu estou no meu escritório, me ligo o Walter. Cara, vendi uma égua no leilão e o cara não me atende mais. O que dá para fazer? Eu falei, eu não faço nem ideia, porque eu nunca tinha vendido nada em leilão, não conhecia nada. Assim, em 2008. Aí ele, ó, tem um contrato aqui da leiloeira, você não quer dar uma olhada? Eu falei, tá bom. Aí eu li o contrato e falei, cara, dá para fazer busca e apreensão desse animal, né? Falei, mas acho que não precisa, né? Uma parcela, sei lá, de 200, 300 reais lá. Falei para a minha secretária na época, era Helena o nome da secretária. Falei, liga para esse rapaz aqui e vê se... Se resolve, né? O cara paga. Ligando para o... Para o devedor, né? Para o devedor. E aí ela entrou em contato com o devedor. O devedor começou a gritar com ela, xingar no telefone, sei lá. Você lembra que ela ficou super chateada com o episódio? Falei, liga aqui agora e vai gritar comigo, né? Aí ele, na hora que ligou, falou, agora é o Gustavo que vai falar com você. Aí o cara foi muito sem educação comigo também. Falei, você não é advogado? Não toma providência, não fica me ligando aqui. Falei, pô, agora eu vou ter que tomar providência, né? O cara... Aí virou questão moral já, né? Moral. Aí eu vi o contrato e falei, cara, dá para fazer busca e apreensão desse animal. Aí qual que era o negócio? Eu já tinha... Estava onde esse animal? Longe daqui? Não, não. Aqui, vamos falar, não sei a distância exata, uns 100 quilômetros. A cidade chama Pinhalzinho. Pertinho aqui, né? De São Paulo. E aí eu me recordo que eu falei, cara, vamos ter que entrar com essa ação agora. Como é que nós vamos fazer? E eu nunca tinha feito nada relacionado a animal. Já tinha participado de busca e apreensão. E na minha época de estagiário, que a gente estagiava para um escritório, precisava serviço para banco. E aí eu falei, cara, vamos ter uma busca e apreensão nessa égua aqui. Bom, notifiquei o cara. Aí fui lá, protestei o título, peguei o contrato. Falei, agora eu vou entrar com a ação. Juiz, São Bernardo do Campo. Fui despachar com o juiz. E o juiz falou, é um cavalo? O cara olhava para mim, você é maluco? Vamos buscar um cavalo. Falei, cara, é uma égua de cria, né? Era uma égua boa. A égua era linda de mim. Enfim, era um indivíduo muito bom para se recuperar, né? E já fazia algum tempo, ela devia ter tido duas, três crias, sei lá. Agora eu não me recordo. O juiz deu a liminar. E aí, então, eu, na época, fui de terno, para você ter uma ideia, cumprir a liminar lá em Pinhalzinho. Cheguei lá, pego o oficial de justiça, uma mulher oficial, num fusquinha e duas crianças, a oficial de justiça. A senhora vai levar as crianças? Era de tarde, né? Eu totalmente inexperiente nesse mercado. E fui para o sítio lá para cumprir a liminar. E ela levou as duas crianças. E o cara enfesou na hora de pegar. E eu, com medo daquelas crianças, não tinha... Mas você sabia lidar com o cavalo, colocar um cabresto? Sim, sim, não, essa parte já dominava tudo. O negócio não era esse. O meu negócio era a sistemática do ato, né? Porque eu não imaginei que o cara ia ficar bravo, ia avançar, que estar numa propriedade rural, o cara podia ter uma espingarda, podia ter uma faca, alguma coisa do tipo. E a mulher com duas crianças, eu nem me toquei na hora, né? Falei, bom, se ela está levando, né? Vamos. E aí teve uma... Foi mais ríspido, né? Não foi nem o devedor, foi o funcionário que quis dar uma... Uma crescida ali. E aí a mulher ligou para a polícia e foi aquele rebuliço. Eu sei que deu certo, fiz a apreensão daquela égua, devolvi para o rato. Na semana seguinte, o devedor foi no meu escritório, pagou toda a dívida e recuperou os animais. Falei, pô, foi um sufoco, né? Mas eu falei, deu certo. E aí... Aí você contratou caminhão, trailer, sei lá. O cliente tinha mandado um caminhão, né? Porque era égua, tinha animais jovens, então a gente preferiu transportar de caminhão para não ter zebra. E aí deu tudo certo. O devedor foi lá, pagou, o rato recebeu, todo mundo feliz. Mas passou um tempinho, um colega de faculdade do rato, que também é meu compadre hoje, o Ricardo Sonsini, cria animais de rédeas e tal. O Ricardo soube que eu tinha feito esse trabalho para o rato e me indicou para o seu Zeca Pussi, que é ali da região de Avaré, um criador antigo de animais de trabalho. E o Zeca me passou um caso. Aí, pum, deu certo do Zeca também. E aí, algum tempo depois, logo depois, eu estava num evento da BQM, um campeonato nacional, se era congresso, para competir. E o Zeca encontrou com o Marcelo, do MBA. Mas é nesse meio... Quando você estava naquela fase ali da primeira égua da cobrança e tal, você já estava competindo? Já estava competindo. Eu ia no Aras do Rato, competia de final de semana, sábado, domingo. E segunda-feira, terno gravata na Paulista. Segunda-sexta, era uma vida urbana mesmo aqui em São Paulo. E aí, eu fiz essa segunda apreensão para o Zeca. E aconteceu de eu estar num evento da BQM e o Marcelo, do MBA, foi conversar com o Zeca. O Zeca estava reclamando de uma venda que tinha dado algum problema. Marcelo, proprietário da leilueira MBA Leilões. MBA Leilões. E aí, o Marcelo Andrade. O Marcelo Andrade. E aí, o Marcelo foi conversar com o Zeca. Ele falou, Zeca, meu filho acabou de se formar. E passou na UAB, vai abrir um escritório. E eu estou levando ele para a MBA para cuidar dessa parte de cadastro e a gente ter uma solidez maior nos negócios e acabar com essa questão de inadimplência. E realmente, o filho dele está lá até hoje. Um cara super bacana, super competente. O Thiago. Só que o Zeca, na hora que falou isso daí, falou, cara, olha, quem resolve é aquele carequinha ali, ó. Ele que vai lá na fazenda e busca. E aí, o Marcelo falou, pô, me apresenta ele, então que eu quero saber quem que é ele. E de lá para cá, aí realmente virou a chave. Na hora que eu conheci o Marcelo, começou a ter mais divulgação esse trabalho. Porque processualmente falando, não é um bicho de sete cabeças o que eu faço. O bicho de sete cabeças é exatamente a logística inteira que está envolvida nisso. Saber identificar o animal. Como que remove, como que transporta, para que lado que leva, o que é que faz. É, porque não é uma situação de qualquer escritório de cobrança poder fazer. Porque tem que ter um conhecimento. Sim. Você pega um cara da cidade que às vezes não conhece e fala, uma égua castanha. Você tem que buscar, chega lá e pega uma égua, pangaré castanha. Coloca uma mula no carro. É, não sabe o que é. Não sabe diferenciar um ar de um equino, né? Tem a questão de ler a resenha e tudo mais, né? E aí o Marcelo acabou me indicando. Uma das primeiras indicações que a MBA fez para mim foi para o Sr. Marcos Sá, da loja Cowboys. Sim. Aras J. Sá. E aí eu fiz uma apreensão no Jockey Club de Sorocaba para o Sr. Marcos. Um animal que ele vendeu e estava no jockey, né? O comprador alojou, era uma égua de corrida. E aí eu busquei esse animal no jockey. Aí começou. Aí virou? Virou a chave. Virou a chave. Isso era final de 2008, mais ou menos. E aí de 2008 a 2011, a fatia do meu escritório que era direcionada à cobrança de animal foi aumentando vertiginosamente em relação a outras áreas de atuação. Contratos, tributários, cível, enfim. Trabalhista, que minha sócia fazia trabalhista na época. Eu tinha uma sócia aqui em São Paulo. E aí eu cheguei para ela e falei, Dani, vou parar. Eu vou ficar só com esse negócio de cavalo. Ela falou, você é maluco, cara. Você é louco. Todo mundo chama de louco no começo. Você é louco. Que legal. E aí eu peguei e falei assim, isso final de 2011, eu falei para ela. Eu falei, ó, eu vou embora de São Paulo. Vou voltar para Penápolis, vou montar um escritório pequeno lá. Vou viver minha vida. Vou mudar para um lugar porque eu vou ter qualidade de vida. e lá eu estou mais fácil de sair. Porque aqui em São Paulo era muito cômodo você ir, por exemplo, para o Nordeste. Se tem um voo de uma capital para a capital, era na hora, né? Vou lá, busco o animal, volto, beleza. O animal ia voltar durante dias no transporte, não ia me ter problema nenhum. Agora, interior de São Paulo, Paraná, essas coisas que fazia de carro, ficava muito fora de mão. Eu falei, eu vou sair, vou para o interior, vou ter qualidade de vida e vou montar um escritório menor, uma estrutura menor e vou viver só disso. Todo mundo achava uma loucura. Meu pai e minha mãe acharam, esse cara é louco. E aí eu ia voltar para Penápolis. Você estava com um escritório sólido em São Paulo, bem conceituado já. Estava totalmente conceituado. E aí o seu Marcos que me mudou o destino do alfinete no mapa. Porque eu tinha colocado Penápolis por conta de ter... Uma raiz familiar e tal, né? E na época até meus avós ainda eram vivos, né? Eu falei, não, vou voltar para Penápolis. E o seu Marcos falou, o que você vai fazer lá, cara? Você tem que vir para Prudente, vem para cá. Já que você está aqui no interior de São Paulo, vem para Prudente. Aqui tem muito cavalo. Aeroporto com voo todo dia. Você vai para São Paulo, para qualquer lugar do Brasil com conexão. Vem para cá. E aí eu peguei e falei, cara, vou para lá. Sem conhecer ninguém lá. Minha mãe achava que eu... Deu nada, assim. Não, meus amigos aqui de São Paulo, inclusive o Walter, que foi quem me deu a primeira oportunidade, ele se zera a aposta. Quantos meses ele aguenta lá? Um mês, o mais corajoso, deu seis meses de garantia para mim lá. Caramba. E mudei para lá, casei, meus filhos são prudentinos. Só sai de Prudente agora mais para dentro. Para São Paulo não volta mais, não. E hoje a gente vive exclusivamente de cavalo. E descobrindo os eleões de cavalo, né? É assim, eu tenho um escritório de advocacia. Em São Paulo aí você se desligou do escritório de São Paulo totalmente? Totalmente desligado daqui. Terminou sociedade e tudo? Tem um escritório em Presidente Prudente que cuida de demanda judicial relacionada a animal. Cavalo, boi, carneiro, cachorro. Tem demanda, tem demanda. Isso no escritório de advocacia, questões relacionadas a jurídico mesmo. Já foi para o fórum, judicial. E aí, de 2012, eu mudei em janeiro, fevereiro de 2012 eu mudei para Prudente. Até 2016, era só um escritório de advocacia, que só mexia com animal. Certo. E aí, muitos criadores que já conheciam o meu trabalho de apreensão começaram a me falar, puta, Gustavo, qual que é o problema que está dando para eu ter essa inadimplência? Eu falava, você não está cobrando, você não está gerindo bem a sua carteira. Você está demorando muito para perceber que você está tomando calote. E aí, quando você me procura, às vezes o animal já morreu, às vezes o animal definhou e acaba que você passa mais raiva ainda do que se estivesse cobrando direitinho ele, cobrando da forma correta, né? Com processos, com procedimentos de trabalho. E aí, eu tinha também, nessa época em Prudente, estava com uma pequena criação, tinha umas 30 cabeças de cavalo com ar de milho. Meu filho mais velho, recém-nascido. E eu viajava igual eu viajo hoje, sabe? Essa loucura igual a sua também, de toda semana viajando. Então, tinha que conciliar a família, trabalho e a criação de cavalos. E estava numa situação complicada de mão de obra. Sabe? Arrumar pessoas qualificadas para cuidar desses animais. Minha esposa usou tecnista, viajava muito também para atender fazenda, parte de gado, né? E aí, eu falei, Gabi, vamos montar uma empresa. Você para de viajar, você fica trabalhando em loco aqui. E ela olhou para mim e falou, para quê? Falei, porque é uma deficiência do mercado. Existe essa deficiência, né? O criador de cavalo, na minha opinião, de cavalo, de boi, enfim. O criador de animal, em geral, ele não pode se indispor com o cliente dele. É muito complicado. Principalmente que, às vezes, você vende para um amigo, vende para um conhecido, alguém que você tenha relações paralelas. Às vezes, o cara tem empresa, sei lá, de carro e aí faz uma venda no cavalo. Pode estragar aquele negócio lá em cima. Então, falei, vamos montar. Tem o lance da amizade, né? Pô, sou seu amigo aqui. Pera que é complicado você entrar numa... Assina um contrato para mim. Parece que tem gente que acha que assinar... Eu não ligo para assinar um contrato. Acho que quem quer cumprir, não tem medo de assinar, né? Exato. Então, mas às vezes pode gerar uma situação desagradável, né? E é completamente diferente, por exemplo, do americano, né? O americano, se você chegar para fazer um negócio com ele sem um advogado ou sem um contrato, ele vai achar, opa, está querendo me enganar, né? Aqui no Brasil é exatamente o contrário. Se você chegar com um advogado, ele vai falar, opa, o que esse cara está vendo? Está querendo brigar, né? E aí, sentei com ela e falei, ó, o problema na criação de animais no Brasil é esse. Eu já estava quase 10 anos, né? De 2008 a 2017, nove anos viajando o Brasil inteiro, fazendo apreensão em tudo quanto era lugar e constatava que a deficiência, ela estava, ou no contrato, tinha cara fazendo negócio, pegando cheque ainda, sabe? Esse cara, ó, vende um cavalo para o cara e estou com cheque. Falei, cadê contrato? Não fiz. Não tinha WhatsApp também nessa época, essas coisas para ter documentação de conversa, então, era bem amador. E aí, ela falou assim, mas e aí, como é que nós vamos fazer? Falei, não, pego uma sala do meu escritório, né? Vamos constituir a empresa, só que o cliente número um da empresa sou eu. Essa empresa era para quê? Para gerir... As minhas vendas, eu fiz isso. As suas vendas? Só as minhas, daqueles 30 animais, pouco mais de 30 animais que eu tinha, eu falei, vamos criar e no... O primeiro cliente sou eu. Se o serviço for bom para o Gustavo, ele é bom para todo mundo. Porque, na verdade, a gente está falando de um Aras, de um criador, porque o criador vende cavalo quase que semanalmente. Exato. Né? Todo dia está vendendo, não é só no leilão que vende. Sim, exatamente. Todo dia está vendendo para ele fazer a carteira dele mensal. Exatamente. E aí, você queria criar uma empresa... Para fazer toda a sua gestão. Então, eu tenho meu Aras, tudo que eu vender vai entrar no escritório do Gustavo. A minha ideia era exatamente essa, tirar o criador da linha de tiro, vamos chamar assim, ele não está na linha de frente da cobrança. Ele vai chegar e falar assim, Rafa, você veio aqui em casa, você gostou desse animal? Gostei. Rafa, puta, vamos tomar uma cerveja ali, comer uma carne. O pessoal do escritório vai entrar em contato contigo, vai fazer toda a documentação e você só vem buscar o animal aqui. Pô, o cara sai dali, vai lá e comer o churrasco com o seu cliente. E o pessoal entra em contato e já desenrola tudo. Contrato, boleto, já deixa tudo redondo. Para quem está vendendo, é um conforto danado, principalmente porque se houver um atraso, não vai ser, ô Rafa, pô, o que está acontecendo? Agora o cara liga e fala, ó, é daqui, nós que controlamos, ele não tem nada a ver com isso. E aí, eu sentei com a Gabriela e falei, ó, se der certo para mim, dá certo para todo mundo. Então, de 2017 a 2020, só tinha um cliente. Eu. Porque eu falei, se não funcionar, até aí tinha aqui. E você estava lá com quantos, umas 30 animais? Uns 30 animais trabalhando. Assim, não fiz leilão, não fiz nada. E ia encaixando em leilões das leiloeiras que eu prestava serviço. Ah, coloca dois aqui, um ali e foi. Limpou. E aí... Mas você continuava com a criação ou não? Você fez isso para parar? Era para parar. Porque eu estava com muita dificuldade de contratar funcionários, sabe? Para zelar, era potro, tinha égua parindo, aí tinha veterinário, não sei o que. Falei, ó, não tinha tempo para cuidar disso. E aí fizemos. Quando eu estava terminando a carteira, em 2020, a Gabriela me ligou e falou, ó, nenhum inadimplente. Zero. Nenhum título protestado, nenhum processo, nada, nada. E a gente tinha traçado os procedimentos de trabalho, que tipo de e-mail mandar, que tipo de abordagem. Nesses 20 e poucos meses aí de aprendizado, construímos software. Enfim, a empresa estava pronta. E nesse momento era só o Gustavo Bertoco, produtor de cavalos. Exato, só tinha um cliente. Só tinha um cliente. Então, por quê? Se desse eu um problema, o problema era meu. Estava na sua, estava no seu colo. Jamais ia pôr um produto no mercado que pudesse atrapalhar a imagem do meu escritório, que já estava rodando há 10 anos. no mercado de cavalos. E aí, em 2020, a gente abriu para o público, porque os clientes tinham esse desejo. E aí, pá, soltamos uma empresa no mercado que tem esse amparo judicial que a gente tinha já no escritório. Ela já veio com esse arcabouço todo de... Mas ela já não era, desde a primeira cobrança, que foi onde, ou de quando você falou que passou para prestar serviço lá na MBA e tal, que mudou a chave, já não era esse foco da cobrança? Eu fazia só a parte judicial. Eu não cuidava da cobrança mensal, daquelas parcelas, do controle financeiro, do boleto. Entendi. Até então, você estaria só na cobrança judicial de apreensão, etc. Ah, deu problema. Ah, liga para o Gustavo, advogado. Aí já vinha com o problema. Você era o bombeiro. Quando eu estava pegando fogo, você entrava. A ideia da constituição da Nalcobranças é o quê? Cara, não vai ter incêndio. Porque nós vamos fazer contrato, nós vamos mandar os boletos, a gente vai ter o controle de toda essa operação financeira para que você não tenha inadimplência e não contrate o escritório do Gustavo lá na frente. É um trabalho preventivo. E aí soltou no mercado. Aí o pessoal falava, cara, como é que esse cara vai trabalhar? Totalmente no êxito. Então, peraí, você tinha uma empresa que estava para prestar serviço no pior cenário que era o cara que estava devendo. Aí, de repente, você criou uma nova empresa para não deixar essa aqui trabalhar. Exatamente. Porque você virou um... Deu um tiro no meu pé. Você deu um tiro no seu pé. Não, eu falei para a Gabriela que daqui a 10 anos não tem mais apreensão para fazer uma ou outra. Porque qual que é a ideia? A ideia é chegar e quando o cara ligar, falar, ó, estou vendendo um animal. Mas peraí, você tinha... Vamos falar como empreendedorismo. Você tinha um baita de um negócio bacana que te fez sair de São Paulo de largar um escritório montado, equilibrado. E, de repente, você cria um negócio que vai, em tese, diminuir ou quase acabar aquilo que você criou. Mas pensa bem, Rafa. Eu acho que todo mundo tem um propósito na terra aqui, né? A gente não pode vir aqui para ser peso, né? Claro. Eu acho que a minha missão aqui é exatamente ajudar o criador de animais, o produtor rural, a gerir o negócio de uma forma sadia para que ele não dependa do judiciário. O judiciário aqui no Brasil é super complicado, é demoroso, demora demais. Sabe, antes de eu entrar aqui nesse bate-papo, eu estava com o criador no telefone tentando explicar para ele que ele tem um processo de 2018 que até hoje não tem sentença. Nós estamos em 2022. Esse processo está no Espírito Santo e ainda é um processo físico, papel. Se tivesse um trabalho preventivo aqui na base, ele tinha recebido isso daí e não estava nem demandando. Então, é uma coisa assim, eu acho que a minha missão aqui é essa. É porque a pergunta foi no lado do empreendedorismo, de você criar um negócio que você... Agora eu vou criar um mecanismo que vai atrapalhar o meu próprio negócio. Não, mas, Rafa, vamos pensar bem. Só que aí, vamos falar da parte financeira disso. Como é que você equilibrou isso na parte da matemática para você fechar a conta, sendo que aquilo estava sendo lucrativo para você? Legal. Imagina assim, cada... Vamos pôr um cenário ruim, em cada 10 vendas, 20% dê problema. É um índice muito alto. Então, vamos supor... Isso não é a realidade do mercado. Estou dando um exemplo. Então, vamos supor, o criador João vendeu 10 animais, dois ele não recebeu e esses dois ele vai contratar o Gustavo Bertoco, advogado, para tocar um processo judicial nesse caso. Legal. Se ele tivesse contratado a empresa aqui na base, primeiro, o serviço da cobrança vai abranger os 10, não só os dois, que deu problema. Certo. Porque você vai cuidar da carteira inteira. E aí, o que acontece? O fluxo financeiro é mensal. O fluxo da cobrança judicial é só no êxito. Então, ou quando recebe o dinheiro ou quando devolve o animal. Então, o fluxo financeiro da gestão aqui, da cobrança da carteira inteira, ele é mais interessante do que o fluxo de uma cobrança judicial. Entendi. Fora os riscos que estão envolvidos. A cobrança judicial, se fazer uma apreensão hoje, é super complicado. Vai chegar no lugar, o cara pode estar armado, pode acontecer uma besteira. Já aconteceu de gente vir as vias de fato, vamos dizer assim, sabe? De sacar a arma, puxar a faca, ixi, já vive várias vezes. Então, assim, a cobrança extrajudicial, essa cobrança preventiva, ela evita todo esse tipo de risco. Por exemplo, hoje eu tenho o cuidado do cara me ligar e falar Gustavo, estou vendendo esse cavalo para o José, da cidade e tal. Como eu te disse aqui, agora fora, para ele não, cara, não vende não, que você não vai receber, vai te dar dor de cabeça. Você já tem um banco de... Já tem um Serazin, Serazin interno. Serazin interno, já falou, nessa região, esse cara é problema. Naquela região, esse cara é problema. E aí, evita a dor de cabeça. E o grande lance, que eu acho que foi o diferencial no mercado, foi trabalhar totalmente no risco. Então, a gente não cobra nada do criador para gerir essa carteira, a gente trabalha no êxito. Você só me paga se você receber. Aí o cara falou, pô, o cara vai resolver meu problema, o cara tem que confiar muito no taco dele, para garantir que ele não vai me cobrar nada antecipado, só vai me cobrar no dia que ele receber do jeito que ele receber. Então, ele tem que dar conta de receber. E hoje, usando agora números reais, a cada 100 boletos que nós emitimos, menos de um tem atraso. Verdade. É. Baixíssima. Não é que a gente, o Gustavo é mais bonito, não sei o quê, é a forma de cobrar. Existe, o mercado de animais é completamente diferente, por exemplo, de uma cobrança bancária, de uma cobrança de cartão de crédito, uma cobrança de telefonia. O povo do cavalo tem horários diferentes, o povo do agro tem horários diferentes, horário até para olhar o celular, costumes diferentes. São muitas coisas que abrangem isso aí, né? Tem muita coisa, muita coisa envolvida e funciona. O cara paga por quê? Porque a gente está em cima, porque é incisivo, né? E foi uma coisa de vida mesmo. E no caso da cobrança judicial, ou extrajudicial, que você vai ter que pegar um animal, já não aconteceu muito de você trazer um animal que não está, uma égua que era de cria, de repente ela está infértil, ou mesmo um garanhão, como você falou da possibilidade do cara castrar. O garanhão já aconteceu, de castrar e aí posteriormente entra com a ação de indenização pelo prejuízo financeiro. Agora, um caso que eu me recordo que foi muito interessante, o cara comprou, o cara é um Mato Grosso do Sul, comprou um garanhão importado de um criador de São Paulo e cobriu, assim, vai, sem exagero, umas cem, cento e poucas éguas, fazendo deliria enorme, ele não tinha controle de nada, usou o cavalo até dizer chega. Monta natural? Monta e vendia a cobertura ali na região, usou demais o cavalo, e aí fui lá e fiz a apreensão do garanhão. Só que aí, ele tinha comunicado uma cacetada de cobertura do cavalo e não tinha dado certificado, o pessoal começou a vir atrás. Porque aí, as pessoas que compram a cobertura, o animal tem que ser registrado na cacetada. Tem que ser registrado, tem que ter a cobertura comunicada. E aí, resumindo o discurso, o cara pegou, o vendedor recebeu o cavalo de volta, ficou com tudo que recebeu, que era até a hora que deixou de, que se tornou inadimplente, algo em torno de uns 80 mil reais, e ainda recebeu uma indenização por todas as coberturas que o cara utilizou no período em que ele esteve na aposta do cavalo. Então, essa inadimplência foi um baita negócio, porque depois ele fez a venda de novo do garanhão para um terceiro e acabou se tornando financeiramente muito interessante o negócio. Quando entra numa cobrança e tem a busca, a apreensão, se o cara não pagar aquilo que ele pagou, ele perdeu. Depende muito. Se você fizer... Por exemplo, você falou de um torno de 80 mil. Vamos falar só um exemplo fictício aqui. Vender um cavalo por 100 mil. Aí o sujeito vai lá e paga 30, ficou devendo 70. Você vai lá e pega o cavalo de volta. Se o contrato tiver essa cláusula, a gente chama de cláusula de perdimento. A gente já pede no início. Fala, juiz, eu quero o animal de volta, ele vai perder isso daí porque ele usou o animal. Vou te dar um exemplo que é muito comum também. Você compra um animal, participa de competição, aí você vai lá e ganha uma moto, um rodeio, ganha um carro, vamos supor. Aí parou de pagar, eu vou lá e busco o cavalo. Essas premiações que você conquistou com aquele animal pertence a quem? Pertence a quem competiu, quem pagou a inscrição. Mas, poxa, foi com o meu cavalo que ele não me pagou. Então, o que ele pagou de parcela, ele perde por ter usado. Usado, animal, como se fosse um aluguel, vamos chamar assim. Mas tem que ter previsão contratual. Como advogado, vou dizer que a gente até pede quando não tem nos outros contratos, mas aí depende muito do juiz. Tem previsão na lei? Tem, tem previsão na lei. Mas se não teve, se não foi acordado entre as partes, o outro lado acaba afastando. Aí é onde vem a história da nalcobrança de você prever e tentar não trazer esse tipo de dor de cabeça. Rafa, precisa ter uma base. Hoje, nós temos no nosso banco de dados lá algo em torno de uns 50 padrões de contrato de compra e venda relacionados a animais. 50 modelos diferentes? 50 tipos de negócio. Então, para esse negócio aqui, essas são as cláusulas obrigatórias que tem que estar nesse contrato. Lógico, aí cada negociação é de um jeito que a gente adequa para aquela negociação. Você vai me dizer, mas por quê? Quando você vai vender um ventre para livre acasalamento, existem essas regras. Se você está vendendo o sêmen, é outro tipo de contrato completamente diferente. É sêmen natural? é semi-congelado? Tem garantia de preenheis? Tem garantia de produto nascido vivo? São contratos diferentes. São negócios diferentes. Então, aquele advogado tributarista, quem você era aqui em São Paulo? Mexia com contratos tributários. E aquele cara teve que se tornar quase que um veterinário depois para aprender muita coisa. Nossa, eu participei de vários negócios já interessantes relacionados ao cavalo, mas me recordo muito de uma reunião que eu tive com o Marcelo Pessoa, o irmão do Loli. E aí ele me passou a quantidade de espermatozoides que cabia dentro de uma palheta de sêmen congelado, não sei quantos bilhões de espermatozoides. Por quê? Volta e meia a gente faz, constitui condomínios de garanhões, regula a questão de transporte e venda de sêmen, manejo de sêmen. Então, eu já tive contato com veterinários de tudo quanto é área de especialidade. Mas hoje chega às vezes laudo de andrológico pra mim, eu já olho e falo, puta, é bom, é ruim. Tô quase, tô fazendo EAD já na veterinária. tá quase fazendo reprodução já. E teve caso de você não conseguir receber? Teve. Em apreensões, normalmente a gente não tem êxito quando o animal morre. Já aconteceu. Ano passado, inclusive, teve um que eu cheguei lá, tava, tinha morrido, tava no chão, sabe, assim, eu vi, constatei, teve foto, morreu de fome até pra... Nossa, que perfeito. Pra ajudar a ação. Mas assim, na hora que eu cheguei no local, eu vi outros animais com marca de ferro de criadores conhecidos, na hora, já liguei pra todos os donos de leiloeira, mandei foto dos cavalos, falei, não sei de onde, quem vendeu, mas entre em contato com os clientes aí, se tiver, tá aqui a localização, vem buscando os que morrem. Então assim, já aconteceu de não cumprir por morte, não cumprir por localização, é muito mais difícil, porque como eu trabalho totalmente no risco, no êxito, eu só viajo na hora que eu tenho absoluta certeza que o animal tá lá, porque senão eu vou gerar um custo pro cliente desnecessário, e pra mim também não é interessante, porque às vezes você vai, vai pra Bahia, fica uma semana lá na Bahia pra cumprir uma liminar, e chega lá, o animal não tá. É uma semana que você não produziu nada de dinheiro pro escritório. Então, na apreensão, existem essas duas possibilidades de dar errado, vamos supor, o cara tirar o animal do local, ou chega lá o animal ter morrido, já aconteceu, de acontecer as duas coisas. Agora, na execução, acontece com mais frequência, porque às vezes, quando o cara procura a gente, ele já vem com aquele contrato que ele pegou um modelinho no Google, Esse é o problema, né? Às vezes você em contrato e fala, cara, cobra essa dívida pra mim, e às vezes o cara não tem nada. Realmente, acaba frustrando porque não acha bens, não acha dinheiro, não acha carro, não acha uma moto, não acha nada no nome do devedor. E, hoje, por conta da gente trabalhar só com animal, a gente já sabe, por exemplo, o cara é pecuarista, o comprador, então vamos ver o cadastro dele, por exemplo, no GDAV, aqui do estado de São Paulo, que é onde ele tem o rebanho dele apaziguado legalmente. Tem gado lá? Pô, vamos penhorar o gado. Onde que tá esse gado? Tem animais? Tem carneiro? Não tem. Pô, ele tem inscrição no Ministério da Agricultura? Onde que ele tem crédito? Não tem crédito? Quem tá dando crédito pra ele, a gente já sabe aonde acessar. Mas, ainda assim, existe risco, né? Todo negócio tem inadimplência. Acho que o grande lance é peneirar antes de celebrar o negócio. Fazer uma análise de crédito bem feita, um contrato, muito seguro, e aí a coisa vai fluir pra chegar nesse patamar de menos de um boleto a cada cem emitidos, ter atraso. Eu não tô nem falando de inadimplência. É atraso. Eu tô falando de atraso. Inadimplência hoje é baixíssimo. Baixíssimo. Agora, no caso da inadimplência, de uma forma geral, sem medir a sua empresa, mas medindo o mercado. Você acha que tá mais o cara aventureiro que dá um tiro ou o cara sem vergonha mesmo? Vamos falar esse termo que quer dar ou não. Que nem você falou agora do que tinha morrido o cavalo, a tropa tava lá mal cuidada e tal. Qual que era a história desse cara? Era um aventureiro que errou no que ele tentou fazer? Era um deslumbrado, vamos chamar assim, esse cara. Na verdade, ele comprou no nome da mulher, porque ele já tinha o nome todo danado e acabou com o nome da mulher também. Deram crédito pra mulher, a mulher tinha um CPF limpo, tinha bens na declaração de imposto de renda. Quem não vai dar crédito? Tem patrimônio, pode comprar, né? Só que aí que virou uma bola de neve. A mulher não era do cavalo, aí que ela foi entender o tamanho da conta, porque não é só comprar, tem que custear. Ela era vítima também. Ela também acabou sendo vítima do convivente dela, do esposo dela. Mas numa análise fria hoje. Gustavo, como é que tá o mercado? É gado. O gado tem uma inadimplência muito menor que o cavalo. Gado de corte trabalha muito à vista, né? Gado de corte à vista. Mas o gado elite mesmo, porque assim, o gado é muito mais complexo pra se cobrar do que o cavalo. Por quê? Porque o gado é um ser vivo que ele vai pro abate. Então se você vender pra um cara que tá fora do mercado ou que é um pilantra, vamos chamar assim, um bandido, cara, o cara pega o teu gado, ele pode ser um gado de pista. Ele vai mandar pro frigorífico, vai abater, vai receber a vista e vai embora com o dinheiro no bolso. Né? Certo. Cavalo não. O cavalo é difícil você ter um golpista profissional só. Até hoje, nesses 15 anos, eu vi um só, caso, do cara ser um golpista, de dar golpes em outros segmentos, e aí entrar no cavalo, ver o nicho do cavalo, ele armou um esquema todo durante algum tempo pra depois aplicar um golpe. Aplicou um golpe em todo mundo. Deu tão bem gente de trailer, deu tão bem criador de cavalo, deu tão bem... Acho que eu lembro dessa história. É, era perto da sua região. É, foi um cara meio famoso que chegou chegando, comprando muita coisa. Aplicando e mexendo muito o negócio. E ele anoiteceu, não amanheceu, não foi isso? Exatamente, o cara desapareceu. Desapareceu, mas ele era um golpista profissional. É tipo aquele filme do... Não lembro se é do Brad Pitt ou do Leonardo DiCaprio, que era o... Catch Me If You Can, né? Prenda-me se for capaz. O cara era ninja. Sumiu. E também... Tomaram prejuízo mesmo, né? Deu prejuízo. Prejuízo. Eu tenho no escritório, prejuízo... Só que esses caras, geralmente, dá lucro pra alguns, né? Não, ele montou. Ele pagou muita gente. Ele movimentou alguns milhões de reais antes de dar o tombo de vários milhões de reais. Agora, isso aí é quase que impegável, né? Catch Me If You Can mesmo, né? Catch Me If You Can. Não tem o que fazer. E aí... Mas assim, são raríssimos casos desse daí. Agora, na pecuária de corte, isso é mais... Já teve outros casos? Eu já fiz apreensão de gado de corte sem resenha, sem nada. Mas aí, a questão do abate, ela prejudica muito o êxito. Esse ano mesmo, eu fiz uma apreensão um rapaz ali da região de Penápolis comprou gado. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, gado de corte. Embarcou e aquilo que você falou, amanheceu, anoiteceu e não amanheceu. O cara sumiu. Das 66 vacas que essa minha cliente vendeu, eu consegui recuperar nove. Nove? Só nove. Então assim, teve um puta prejuízo, mas eu cheguei a tempo de pegar nove antes que ele também mandasse pro frigorífico, que ia bater tudo mesmo. Pegaram o cara? O cara tá desaparecido, mas aí eu achei as nove vacas. Ela procurou agora um colega advogado pra seguir na área criminal, né? Pra apurar o crime que ele cometeu. Mas eu falei pra ela, ela falou, ó, essas nove eu achei. E o resto? Falei, já virou bife, não tem o que fazer. Esse é o problema do gado. Então, a inadimplência do gado, ela tem que ser, não pode existir. Atrasou uma parcela, se é um gado, já corre e já busca. No caso de leilões de gado de corte, né, comercial, é negociação à vista. Aí não tem caso. O cara tá fazendo o quê? Tá comprando gado parcelado em leilão de elite, é isso? Em leilão... É, o gado de elite, ainda assim, a inadimplência é menor que a do cavalo. Menor ainda? Menor. Porque assim, o mercado é muito restrito, Rafa. Mas não aparece um Rafael aventureiro lá pra começar a comprar? Exato. Pra, exatamente esse grande acesso da pessoa de fora entrar no mercado que tem que ser peneirado. Quem é o Rafael que tá vindo aqui hoje? Que nunca esteve aqui e tá querendo comprar três, quatro doadoras aqui hoje? Opa, quem é o Rafael? O que o Rafael tem? Cadê a terra do Rafael? Pra onde ele tá levando esse gado? Hoje o mercado já faz essa análise de crédito. Antigamente não. Antigamente puxava, será, será as do cara, pô, 800, o índice de escórdia lá, vende. Quando eu credenciei como leiloeiro, um dos motivos que eu acabei indo mais pro rodeio no começo do que pro leilão, é porque a inadimplência era muito grande. O sujeito vinha, começou os parcelamentos, isso em 95 que eu credenciei como leiloeiro, os caras vinham, pagavam a primeira parcela e desaparecia. E não existia nem uma segurança de uma empresa como a sua e até mesmo essa rastreadibilidade prévia não existia. Eu acho que era mais difícil as coisas. O que eu acho assim, Rafa, ao longo dos anos a coisa não só se profissionalizou, mas a tecnologia vem ajudando muito. Então você pensa, por exemplo, hoje a gente tem software, em 95 não tinha. A gente tem celular, smartphone, a gente consegue acessar essas áreas mais longínquas do Brasil que era muito difícil. Você ia falar assim, pô, vendi um touro pra um cara no Pará. Em 1995 você ia falar, tchau, perdi o touro. Hoje não, hoje a gente consegue. Pô, quem é esse cara do Pará? Ah, onde a fazenda desse cara no Pará? A gente tem algum contato lá? Quem que pode dar uma checada pra esse touro estar lá? Pô, o touro tá aqui, então vamos entrar com a ação e vamos lá, vamos buscar esse touro. E outra coisa que acontece muito, na hora que chega touro, vaca, cavalo, passou o cabresto, Rafa. Se o cara não quiser perder tudo, o que ele faz? Ele paga. Ele paga. Então, por isso que eu tô dizendo, o grande diferencial dessa ideia, não vou chamar só da empresa de cobrança, mas da ideia em geral de administrar esses recebíveis de produtor rural, é minimizar a inadimplência. Porque é um trabalho tão específico pra animal que... Hoje é tudo quanto é tipo de animal, você não trabalha só com cavalo, né? Não, é cavalo, gado, a gente tem cachorro, cara, acredita se quiser. É. Faz contrato de cachorro. É um universo muito grande, o PET também, né? Muito grande, e eu fui advogado aqui em São Paulo, quando tinha escritório aqui, de uma rede de hospitais veterinários muito grande, foi vendida agora por um grupo americano, então eu tenho também, fiz muita defesa no conselho de medicina veterinária envolvendo atendimento PET, enfim, tenho também um pouco de expertise na área de cachorro. E no lado dos animais, voltando para animal de abate, animal de carne, carneiro, cara, o mercado de ovino e caprino é muito grande no Brasil. Muito grande. Vende muito carneiro, muito caprino no Nordeste, e a gente também faz gestão. Mas vai fazer gestão num boleto de 50, 100 reais? Cara, eu tenho que ser uma ferramenta para o criador. Eu tenho que desonerar ele. A gente ganha no volume. Então o negócio é pegar a carteira dele e entregar um serviço de primeira, entregar resultado para ele, para quê? Para que ele perca, perdão, nem perder, para ele destinar o tempo dele para o que ele sabe fazer de melhor, que é criar animal. Ele vai fazer negócio, ele vai comprar, ele vai vender, mas... Na agricultura você não mexe, na parte de grãos, as coisas não fogem da sua área. Foge e assim, Rafa, hoje também, quem trabalha com esse tipo de comod, por exemplo, soja, tem muita empresa que já faz esse mercado futuro, faz toda essa parte de orientação. Já está tudo direcionado, né? Já está tudo muito direcionado. Agora, na parte de animal aqui no Brasil, a gente estava muito, muito, muito atrás. Mas, por exemplo, se eu tenho lá na minha fazenda, eu vou vender um trator mais usadão e tal, eu quero vender para o sujeito. A gente consegue, consegue. Você tem expertise para já preparar tudo isso? A gente vai saber identificar corretamente esse implemento num contrato, fazer uma reserva de domínio. Então, assim, o contrato, eu estou te vendendo, mas enquanto você não terminar de me pagar, eu não vou te transferir esse bem. Se não tiver registro, o próprio bem é a garantia do pagamento da dívida. Então, dá para a gente fazer isso? Dá. agora, a procura é muito menor em relação ao ser vivo. Porque o ser vivo é rápido. Você, num piscar de olhos, um cavalo definha. Num piscar de olhos, o cara faz, dá o abate no gado e você fica a ver navios. O que você vai executar? Seu próprio boi que é a garantia daquele contrato. Então, a gente tem que ser um trabalho muito ágil, sabe? Tem que ser. Bate pronto. É, bate pronto. Não tem, não pode bobear. Tanto que, assim, na empresa a gente tem reuniões semanais. em que tem, a gente criou alguns alertas no nosso sistema. Tem a luz verde, a amarela e a vermelha. O amarelo é a cor que a gente mais usa. Porque chegou no amarelo, a gente não pode chegar no vermelho. Quando fica laranja, a gente já tem que ter tomado providência rápido para não chegar no vermelho. Então, sempre em contato com o cliente para dizer, ó, existe esse risco. Tem caso do cara pegar e me ligar e falar assim, Gustavo, estou vendendo um cavalo para o João da cidade e tal. Fala, pô, esse cara é ruim de pagar, hein, meu. Cara, o cavalo também não é fácil de vender. Esse cavalo, ele é feio. Lembra a história de um amigo lá de Minas que vendeu uma égua para um cavalo? Falou, vende a égua para o fulano. Fala, rapaz, ele não te paga. Fala, pelo menos vende caro. É por aí, né? É, mas assim, às vezes o cara tem um, sei lá, o cara produz muito animal, fala, puta, esse daqui saiu com a orelha troncha. Não vai ser, não posso pôr num leilão porque vai estragar, vai comprometer o desenrolar do leilão para colocar um animal com defeito, vamos dizer assim. Então, ele vende mais barato na casa dele, vende para um cara que às vezes vai dar um pouco mais de trabalho, mas na dinâmica que a gente trabalha, a gente consegue entregar resultado. Às vezes o cara prefere ter uma cancerinha para receber, mas ele... E conseguir liquidar. Liquidar, né? E conseguir liquidar. E um último cenário, assim, pensando, um contrato bem feito, ele dá mecanismos para a empresa trabalhar. Então, às vezes o valor que a gente coloca de multa, correção monetária naquele boleto, ele acaba absorvendo todo o custo que o criador vai ter com a contratação do serviço. Então, vendi um animal por mil reais de parcela. É que nem IPVA, todo mundo paga IPVA porque a multa é um absurdo. Exato. E aí, o que o cara faz? O cara comprou dois animais. Um eu mandei, a minha empresa mandou o boleto, a outra o Rafael mandou o boleto dele mesmo. Ele emitiu lá no banco dele. Que é mais barato e tal, né? Não, vou usar o meu boleto aqui, para que eu vou contratar a empresa lá. Só que o meu atrasou, vai ter a multa que está lá no seu contrato. A leiloeira colocou 1%, 2%, 10%, e a leiloeira coloca 30%. De multa? De multa. Eu acho que não precisa chegar nesse patamar, mas a gente cobra de acordo com o contrato que eles nos apresentaram. E o do Rafa? Puta, o Rafa emitiu o boleto e não pôs multa, não pôs juros, não pôs nada. Se, e nossa empresa ligando dia, 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 cobrando. Quem que o cara vai pagar no dia do vencimento? Para o nosso. Para quê? Para não ter multa, para não ter encheção de saco, desculpa o palavrão. E o Rafa? Ah, o Rafa, espera. Deixa o Rafa. Então, o que acontece na prática é isso. O juros e a multa, bem trabalhado, ele é uma ferramenta para o criador. Ontem, antes de eu sair do escritório, fiz uma reunião com a Gabriela, com a Mariana, que a Mariana, meus dois braços também, trabalhou comigo desde 2012. E aí, a gente estava olhando uma carteira de um cliente muito grande que a gente tem. Ele vende algo em torno de 10, 12 milhões de anos de cavalo. E nós fizemos uma análise que em 2021, ele teve um custo total numa carteira de milhões dessa daí de pouco mais de 1.200 reais por mês com o nosso trabalho. Olha só. Porque juros e multa que ele recebeu, pagou todo o trabalho que teve e ele desembolsou menos do que ele contrataria sei lá, uma faxineira sem demérito de qualquer cargo. para ter uma gestão financeira profissional. Para não ter dor de cabeça. A pessoa liga para ele e fala, e era a inadimplência de um cara desse, de um volume desse menos de um boleto a cada 100. É 1%? Para você ter uma ideia, em 2020... Isso de atraso, não de inadimplência. Atraso, para você ter uma ideia, nem zero processos esse cliente distribuiu em 2021. Zero. Nenhum processo judicial. Que bacana. Nenhum processo judicial. Um cliente dele foi protestado. Um cliente dele foi protestado, pagou. Então, assim, é um trabalho diferente. Agora você vê isso de uma tendência de mercado, de estar melhorando, ou você acha que está mais ligado realmente à eficiência do trabalho prévio aí? O que eu acho assim, Rafa, tem duas coisas que estão mudando. Essa nova geração que está vindo agora com a tecnologia no agro, eles são muito mais dinâmicos do que a geração anterior. A geração anterior que eu falo assim, eu tenho 40, meu pai tem 60 e pouco. É uma diferença gritante. Os hábitos do meu pai, os métodos do meu pai para os métodos que a gente usa hoje. Então, existe essa mudança comportamental sim no mercado. Essa nova geração, ela quer mais resultado com menos tempo e desgaste emocional, mas existe ainda uma deficiência do mercado do pessoal achar que dá para fazer negócio no fio do bigode e levar a cobrança de qualquer jeito. Então, juntou uma necessidade com uma tendência de mercado de profissionalização. Da mesma forma que você vai reformar uma casa, antigamente era tudo meio na orelhada. Ah, chama o pedreiro, quebra aquela parede. Não, hoje você vai gastar, fala, poxa, antes de eu gastar, vamos chamar um arquiteto para fazer um projeto, vamos chamar um não sei o que. Agora, é isso aí. Pô, eu vou vender? Esse mês mesmo teve um leilão milionário aqui na região de Goiás e dois meses antes do leilão acontecer, a gente já estava em negociação com o produtor rural para tocar carteira, para analisar crédito. Quem vai comprar? Você vem no dia do leilão aqui para me dizer aquele, aquele, aquele não pode? Que é uma coisa que você já me viu fazer algumas vezes quando eu estar no leilão e falar, chega na mesa e fala fulano, 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 não pode comprar. Porque é muito sazonal. Tem cara que é tipo uma curva num gráfico. Tem hora que ele está bombando de dinheiro e tem hora que ele está num buraco. Quando está no buraco, acho que o grande trabalho preventivo nosso é chegar e falar não, é hora de vender para ele. Principalmente cavalo que é supérfluo, que é hobby, é luxo, vamos dizer assim, não tem parâmetro de mercado. Mas o cavalo tem uma representatividade no agronegócio muito forte. Gigante. Movimenta milhões. Milhões e milhões. Bilhões. Bilhões, na verdade. E gera, é uma geração de empregos muito grande. Você hoje é um produto de geração de empregos dentro da equinocultura. E o grande lance é pensar, por exemplo, a gente está aqui hoje nesse bate-papo, quantas provas equestres estão tendo hoje aqui no Brasil? Nessa sexta-feira. Ontem bateu o recorde mundial de três tambores de novo. De novo. De novo. Esse ano acho que bateu três vezes, quatro vezes, sei lá. Em 2022 já bateu, foram duas ou três vezes. Duas ou três vezes quebrar o recorde mundial de uma competição equestre aqui no Brasil. Num semestre, nosso mercado está extremamente aquecido. E nós estamos falando de uma raça do quarto de milha, que está mandando de volta para os Estados Unidos os cavalos que já vieram de lá para voltar a reproduzir lá, a competir lá. Temos cavalos, nossos treinadores, nós estamos muito bem no quarto de milha. Agora, fora as outras raças todas, você pega o Mangalarga de uma forma geral, um mercado muito aquecido, crioulo lá, principalmente no sul, está vindo, cada ano, crescendo cada vez mais entre outras raças. Isso é magnífico, uma indústria muito grande que tem muito para crescer ainda. E eu trabalhei muito tempo também com o Pente Horse, não só o quarto de milha. E o mercado do Pente Horse é o cara que tem um cavalo bonito. É um cavalo com uma pintura diferente. Então, assim, existe mercado? Pô, se existe. Tem cara que quer o cavalo para trabalhar e quer o cavalo bonito também. O Mato Grosso do Sul está muito forte no Pente Horse. Tem uma criação grande. Muito grande lá e diz que as melhores genéticas do mundo estão todas focadas lá no Mato Grosso. No Mato Grosso, tem o Sérgio Tomé que também no estado de São Paulo tem muita coisa de Pente Horse da Collection. E são mercados aquecidos. E você está atuando em todos esses mercados? Ou você está mais específico no quarto de milha? O quarto de milha hoje é o carro-chefe nosso. Para nalco-obranças, né? Sim. Mas a gente tem manga larga, tem um cliente no Crioulo. Porque o Crioulo, o gaúcho é muito regionalista, né? Então, o Crioulo ele está muito difundido no Sul. Aqui no estado de São Paulo a gente vê muito Crioulo competindo nas provas da NCR. As provas de rédeas vêm bastante Crioulo. Tem. E na pecuária... Mas ela vem de criatórios do Rio Grande do Sul ou de criadores mais daqui do... Não, criatórios do Sul. Criatórios do Sul. Criatórios do Sul. Porque a prova é diferente totalmente da prova que acontece no Rio Grande do Sul. a prova da NCR é a prova 100% americana. Não tem nada a ver com a prova do Crioulo. E os criatórios do Rio Grande do Sul estão trazendo para competir aqui na associação de rédeas. No ponto futuro você pode ir no ponto futuro de rédeas você vai ver muito Crioulo. Competindo de igual para igual com o Crioulo de milho. E aí você tem entrado também um pouco nesse mercado. É um segmento que a gente atua menos até por conta de divulgação, sabe? A gente está tão focado na nossa região no nosso volume de trabalho. Mangalarga. Tem bastante já casos de Mangalarga. Moar a gente trabalha. Moar é um mercado muito forte. Muito forte. Muito mercado. E você sabe também a gente mexe com touro de rodeio. Faz gestão de touro de rodeio. Nelore, Senepol e Brangos. Que a família da minha esposa criou há muito tempo o gado Brangos. A gente tem conhecimento no Brangos. Então, e a parte agora estamos iniciando nessa parte de carneiro e caprino. a gente está abrindo o leque porque, na verdade, os procedimentos são os mesmos independente da espécie animal que você está cobrando. As garantias são as mesmas, os rituais são os mesmos. Todo dia, por exemplo, eu recebo uma ligação do cara falando cara, comprei um cavalo. Tantos dias depois percebi que ele tem um defeito. Qual é o prazo para eu reclamar? Nem o cara que é do mercado sabe dos prazos que ele tem para reclamar de um defeito do produto. Então, hoje se o defeito é num carneiro ou num cavalo ou num boi o defeito é o mesmo a lei é a mesma o procedimento é o mesmo Então, a gente está ampliando tanto que o slogan nosso era cobrança segura de equinos e muito em breve vai virar cobrança segura de animais que vai ter que generalizar porque nós estamos graças a Deus abrangendo várias áreas vários segmentos. No segmento de gado de leite você já trabalhou? Pouquíssimo. O gado de leite O gado de leite é muito específico tem uma vaca produzindo 30 quilos de leite aqui na minha propriedade ela foi para outra ela cai só de trocar o ambiente só de trocar o ambiente ela cai isso aí pode gerar uma reclamação O próprio touro de rodeio É o touro de rodeio Você muda o touro de rodeio de uma cidade para outra às vezes essa ambientalização do clima ele já para de pular Então, sei lá o cavalo de esporte por exemplo é hipismo a gente tem animais do BH de salto o cavalo salta tanto o cara troca a ração já cai o desempenho Então, são atletas E nessa questão você com a sua empresa você traz uma segurança para o vendedor Claro Porque ele não não está vendendo o gato por lebre mas existe uma possibilidade de mudança Por exemplo num indivíduo atleta quando a gente vai vender um atleta um cavalo macho castrado ou um touro de rodeio são contratos completamente específicos para aquele tipo de negócio Está comprando um atleta? Estou Então, você manda um veterinário aqui fazer o vet check para ver se esse animal tem algum problema antes de comprar Fez o vet check? Legal Você está levando ele está ambientalizado você experimentou é desse jeito? Levou para lá não correspondeu? Poxa, você está ciente que pode ser uma mudança de alimentação de ambiente às vezes o animal se estressa No caso do boi de rodeio por exemplo que a gente tem vendido bastante a gente tem feito muito o mercado está muito aquecido para touro de rodeio de genética de touro de rodeio mas tem a situação também da dominância isso é muito variável Às vezes chega um touro que é mais dominante que ele acaba como é que eu posso dizer? Ele perde a hierarquia Ele perde a hierarquia e aí para de pular ou pula menos ou diminui Tem tudo isso e tudo isso está previsto nos contratos porque o vendedor ele chega para a gente e fala olha eu quero garantia disso, disso, disso disso e disso aí a gente senta e monta o contrato para aquele indivíduo para aquele negócio Você está falando que eu estou pensando faz pouco menos não, mais de um ano um pouquinho que você começou a trabalhar com touro de rodeio já pegou toda essa expertise no meio aí no mercado É Graças a você que me pôs nesse mercado de touro o touro de rodeio eu não participava antes e é um mercado extremamente aquecido tem procura agora com a volta dos grandes rodeios vai voltar aquecido demais E o que eu vi agora nos últimos rodeios é que vai haver um crescimento no volume pela questão de estar faltando os dois anos parados por conta de pandemia muita gente não preparou o touro não estava tendo evento vai ter uma carência de touro já já e vai ter uma creio eu vai ter uma explosão oferta e procura oferta e procura oferta e procura então o empresário rural que está independente do segmento que ele está seguindo aquele empresário que está profissionalizado ele vai estar à frente sempre e não só financeiramente às vezes não é questão só de tempo imagina o cara que está selecionando touro de pulo se ele tiver que mandar boleto e ligar para o cara toda semana para saber quem está pagando ou não está quantas horas do dia dele vamos falar do dia que aconteceu a entrada do Gustavo no mercado de touro de pulo eu estava no leilão de um criador e eu falava para ele cara o prazo que você está colocando no seu leilão está muito pequeno precisava ter um prazo maior para poder facilitar para aumentar o volume de vendas e faturamento tem gente querendo comprar mas tem que melhorar o prazo ele falou depois o cara não me paga e nessa reunião que eu estava com esse criador eu peguei e falei peraí que eu tenho um cara eu falei Gustavo dá para atender aqui falou dá peraí que eu vou passar o telefone cruzamos os telefones esse criador optou por esse prazo maior não teve um caso de inadimplência naquele leilão foi bem atendido e dali para frente os leilões de touro que nós estamos fazendo lá na Jovens Touros junto com o Paulo Belarmino com o pessoal do Astros da Arena tem data redondinha está tudo redondo tanto que assim nós não cuidamos da gestão financeira só cuidamos dos contratos só dos contratos fizemos contratos tão seguros para ele que ele mesmo emite as parcelas dele e ele está conseguindo resolver você não faz a compra só fiz a parte contratual para esse criador específico que você citou só fiz só a parte contratual mas foi de uma garantia tão grande primeiro que ele nunca tinha feito um contrato digital com assinatura eletrônica falou cara o que é isso aqui vou receber um e-mail assina até na tela do celular o e-mail é ruim quer que eu mando no Whatsapp cara você vai mandar um contrato no Whatsapp hoje o cliente nosso ele recebe o contrato no Whatsapp o cara que cria cavalo às vezes ele está lá treinando o cavalo apita o celular e fala opa é o contrato do cavalo que eu vendi assina na tela do celular aquela assinatura eu já assinei vários contratos nunca fica igual que a gente assina na caneta ela tem o mesmo valor Gustavo? tem porque depende da forma e da plataforma que você usa para fazer a certificação ela pode chegar a ter a mesma validade por exemplo de uma assinatura feita em cartório com firma reconhecida lógico a minha questão é que cada vez que eu assinei naquela nunca sai igual a minha assinatura eu fico preocupado com isso a conferência na verdade que o certificador faz é primeiro o endereço de IP de que local está vindo aquela assinatura e é muito importante quem utiliza essas ferramentas de assinatura digital pedir a confirmação com outras com outras possibilidades além da assinatura da tela por exemplo algumas vezes você já teve que tirar foto de documento ou fazer selfie nesses contratos acho que já é porque por exemplo se você faz puto o cara está lá em Manaus quem me garante que esse cara é o cara né a última vez que você me atendeu eu fiz assinei eu estava nos Estados Unidos você assinou nos Estados Unidos eu estava nos Estados Unidos e assinei um contrato que você tinha feito e aí assim puto será que é esse cara mesmo por exemplo a plataforma que nós usamos ela dá a possibilidade até de você exigir da parte que ela tire uma selfie a plataforma confere se é selfie então tem todo tem todo a segurança jurídica que vale que lá vale sim e muito confortável né sei lá 10 anos atrás tanto de papel que se perdia que você mandava o contrato o cara tinha que imprimir pôr no correio aí extraviava o cara mora na fazenda esses contratos por vezes eles não são nem impressos não fica tudo em PDF salvo na nuvem tem cliente que liga pra mim e fala assim cara como chama aquele meu cliente lá de Goiás comprou não sei o que lá dá um minutinho tu puxa da nuvem joga no WhatsApp ele tá aí o contrato tem um telefone tem um e-mail pode entrar em contato direto com ele o cara fica louco fala cara que facilidade mas hoje tá tudo na nuvem tanto na empresa como no escritório de advocacia nosso arquivo é 100% digital não tem papel acabou o papel que bacana acabou o papel é tudo na palma da mão hoje prático rápido eficiente seguro auditável auditável né você chegar e falar que a companhia tava cotando conosco o trabalho negociando 60 dias antes do leilão aí o cara falou cara você tem as melhores recomendações do mercado mas que garantia eu tenho que eu vou te dar meu dinheiro você não vai desaparecer anoiteceu e não amanheceu né aí eu falo cara quer auditar contrata uma empresa de auditoria pode entrar aqui na conta fica à vontade porque é totalmente transparente trabalho diferente e outro trabalho que eu sei que você anda fazendo também é o acompanhamento dos aras que cobram a pensão dos cavalos a ração etc esse é um outro segmento que a gente tem também na empresa que os clientes vêm pedindo que é a gestão de centros de treinamento centrais de reprodução né lá em Prudente por exemplo tem um cliente nosso Lincoln Figueiredo que a gente cuida não só da parte de venda mas cuida da parte do aras então prestação de serviço veterinário então mas até eu ia te perguntar se tiver um cara que é um domador de cavalo eu cuido do Daniel por exemplo citando o Daniel treinador mas eu vou contratar o Daniel vou pagar pra ele sei lá 2 mil reais por mês pra ele treinar meu cavalo sim a cobrança eu vou pagar através de você através de nós na parte de centro de treinamento como é que a gente tem feito o treinador tá lá isso é um segmento também que eles perdem muito dinheiro é o centro de treinamento de cavalo porque não tem controle não tem controle não tem controle não só da aquela história ele tem que se preocupar em treinar o cavalo não preocupar em cobrar comprar feno comprar ração ver qual tá mais barato você chega num treinador hoje sem citar nome mas chega nele qualquer um pode ir amanhã num ar mais próximo da sua casa e falar quanto tá o quilo da ração ele não sabe como é que você não sabe um insumo que é de primordial na sua atividade quanto tá o quilo do feno quantos quilos de feno esse cavalo come então quando a gente entra num centro de treinamento a primeira reação do pessoal e você faz essa gestão também a gente entrega tudo padronizado pra eles umas pranchetinhas pra falar preenche isso aqui põe 20 fardos de feno nesse cantinho aqui anota o dia que você colocou e usa acabou quantos dias deu quantos cavalos você tratou com esses 20 ó isso aqui representa x reais tem cara que fala assim quanto você cobra mês eu cobro 2 mil mas 2 mil paga a sua conta às vezes tá gastando 1.999 e não tá ganhando 1 real só pra tratar por que você cobra 2 mil porque o outro também cobra 2 mil tem que cobrar 2 mil aqui também mas você não tá olhando nem a parte interna do seu negócio quanto custa e aí citando esses exemplos dos treinadores que utilizam o nosso serviço eles treinam os animais o mês inteiro a gente manda alguns controles manuais mesmo sabe uma vez por mês eles enviam uma foto ou escaneada desses controles pra nós se entrou um animal novo de um cliente novo passa o cadastro a gente manda o boleto recebe as mensalidades despesas de prova viagem frete medicação o que ele usar manda o boleto recebe quinto dia ou outro dia que tá na conta do treinador é uma delícia e aí ele foca só em fazer o que ele faz de melhor da mesma forma que o pecuarista que vai tá focado em criar boi o criador de cavalo vai tá focado em criar cavalo vai gastar seu tempo com o que você faz de melhor com o que você sabe fazer exatamente e deixa a cobrança com quem entende o assunto que bacana cara parabéns por essa história fantástica uma história de sucesso uma história de empreendedorismo que criou por dentro da advocacia quem imagina o que você falou você trabalhava na paulista de terno e gravata hoje trabalha no mundo dos cavalos tem até um amigo advogado também que brinca ele fala assim olha tem o advogado trabalhista o criminalista o civilista e o Gustavo é o cavalista ele fala só mexe com o cavalo então aqui tem um advogado cavalista cara sucesso pra te seguir rede social e tudo mais como é que é é arroba Gustavo Bertoco Gustavo Bertoco Instagram e quem quiser conhecer os serviços da empresa de cobrança arroba nalcobranças nalcobranças como é que é o novo slogan que você falou agora cobrança segura de animais mas o slogan é não perca seu animal ligue pra nal ah que legal não perca seu animal não perca seu animal ligue pra nal muito bem Gustavo obrigado pela sua obrigado Rafa pela sua participação eu sei que você veio de longe pra estar aqui com a gente hoje nós somos amigos acima de tudo e é uma oportunidade ímpar poder falar com o seu público agradecer o convite conte sempre conosco as portas sempre abertas pra você aqui as nossas também valeu obrigado um abraço esse foi mais um Agro 360 pra você um papo muito bacana com Gustavo Bertoco não esquece de se inscrever aqui no nosso canal curtir a nossa página mandar o seu comentário a sua sugestão que nós estamos aqui pra isso pra participar junto com você esse podcast também está disponível em todas as plataformas de áudio Agro 360 com mais um entrevistado na semana que vem pra você a sua sua e ela ainda no fundo ин